Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Gente, eu quero dividir com vocês como fazer saia cortada e viesada ou godê para substituir o forro do vestido ou de saia. Como forrar o seu vestido de festa ou qualquer um outro vestido ou saia. Até mesmo quem comprou aquele vestido de festa, tipo a minha irmã, comprou para a filha dela. E você sabe qual que era o forro? Parecido mais um blackout. Eu sou Lia Andrade e você está no canal Lia Roupou. Estou sempre dando dicas de como ajustar, consertar, consumizar e transformar roupas também. Deixe um like e compartilhe com as outras pessoas. Bora para mais um vídeo? Então vamos lá meus amores. Aqui está o lindo vestido de festa de uma jovem. É um vestido que tem tule, tem bordados na parte de cima. Então é cortado godê e tem mais várias saias. Então o que eu vou fazer é trocar esse forro, porque afinal esse forro não está curto, ele não está apertado, porque é cortado godê também. Esse forro parece plástico, ó, parece blackout. A minha sobrinha usou e ela ficou com as pernas bastante suadas, devido esse material, que para mim é plástico. Eu tenho toda a minha vida, sempre há mais de 35 anos trabalhando com postura, eu nunca vi algo parecido com esse, a não ser blackout, né? Aquilo que escurece o quarto. Então vamos lá. Esse forro tem somente uma costura na parte de trás, aonde pega a parte do zíper. Então está aqui para vocês verem. É muito simples, gente. Vocês podem pegar o vestido, não precisa ser só vestido de festa, não. Vocês param, observam como foi feito. Então você também faz. Se uma faz, a outra ou o outro faz também, com certeza. Então, só que aí no caso vocês talvez fiquem sem saber como cortar toda essa roda para poder fazer o forro. Aí nesse caso aqui, gente, eu vou deixar no card aí como fazer corpo de blusa, corpo de camisa, de vestido, igual aqui, ó. Para você conseguir fazer um vestido lindo como esse, segue o molde lá, caseiro, facinho, que eu ensino. Aí vocês podem fazer para vocês também, que aqui vem do ombro até a cintura. Marcou a cintura, o restante vai ser a saia que eu vou mostrar para vocês, como cortar. Saia gordei. Ao mesmo tempo, serve para ser o forro. Então vamos lá. Para substituir esse forro, então eu peguei o cetim. Ele contém elastano, estica um pouco. Então, é um tecido bem pesadinho, não arma. E outra coisa também, com um tecido tipo esse, você pode fazer saia, você pode fazer camisa social, alfaiataria. Gente, fica bonito demais. Ou um vestido de festa, certo? Aqui, esse tecido tem 1,40 de largura. E eu comprei 3 metros de comprimento para fazer essa saia gordei. O que vocês vão fazer? Simplesmente dobra o tecido, ponta com ponta, como se fosse uma fralda. Depois que você dobrou, ou você pega nessa ponta e faz assim, formando um cone bem comprido e corta. Se a cintura sua é 60, divide ela por 4, tira menos um pouquinho e coloca aqui. Por quê? Porque o gordei cede. Se quiser fazer sua saia, só vem e coloca o costo. Para fazer o costo, se você cortar enviesado com essa saia aqui, o que vai acontecer? Vai retorcer todinho. Então, corta nesse sentido assim, horizontal, aonde que está a orela. Certo? Então, vamos lá, gente. Olha aqui como é que está. O que eu quero fazer é com uma costura, igual vocês viram, que tem no forro da saia. Olha como fica um triângulo. Triângulo não, né? Um cone. Na verdade, você tem um cone. Olha a pontinha. Olha a parte de baixo, como ficou. Estou puxando para vocês verem. Termina na ponta. Olha, uma parte acabou ficando uma maior do que a outra. É normal, porque afinal, largura 1,40 de largura. E 3 metros de comprimento para fazer essa saia longa. Então, é mais do que natural. Tira a orela, gente. Corta fora, porque isso aí só atrapalha. Fica franzido. Não é legal. Vou cortar, tá? Então, aqui eu fiz o cone. Coloquei alfinetes para segurar, para eu conseguir cortar. É um tecido escorregadinho, então não tem como trabalhar sem colocar alfinete. Aqui está o corpo do vestido, tem 70 centímetros de cintura, mas no caso, como está dobrado, se torna 35. Gente, estou mostrando isso aqui para tirar dúvidas de algumas pessoas. Eu não gosto de falar a medida, porque confunde. No caso aqui, olha, está marcando aqui o quê? 35, mas é em circunferência. Quer dizer, vai atrás também, então se torna 70. E o tecido está dobrado em quatro partes. Se a cintura tem 70 centímetros, eu vou dividir por quatro. Então, aqui, olha, vamos fazer isso aqui, olha. Para dividir por quatro, faço isso aqui. Eu acho o resultado daquilo que eu achei. 17 nos quebrados. Pode colocar aqui mesmo, que eu não vou colocar o desconto para costura, porque afinal isso aqui é godê. E godê, estica. Está aqui, né? Então, vamos lá. Ele tem que ficar redondinho. Então, eu coloco aqui na ponta e faço isso aqui, olha. Aqui, 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 24. Então, eu vou arredondar. 24. De novo, redondo. 24. Aí, no caso aqui, eu achei o redondinho da cintura. Olha aí, gente. Acho que dá para ver, né? O giz aqui branquinho. E o comprimento? Qual que é o comprimento da saia? Desejada de vocês. Média. Então, aqui, eu vou medir um pouco a mais, depois eu tiro. Então, eu estou mostrando para vocês fazerem também, para substituir. Coloco um pouquinho a mais. Está dando um metro. Vou colocar 102, então. E para achar essa medida de 102? Gente, eu lembro quando eu fiz o curso, a aula. Eu tinha 12 anos. De lá para cá, eu só aprimorei. Só melhorei o curso que eu fiz. Aqui, vocês podem pegar um cordão, gente, e medir a barra todinha. Seguro o cordão na ponta, vai arredondando para você conseguir fazer a barra certinha. Cortar certo. Porque se você passar um traço reto, vai ficar todo errado o comprimento da roupa. Então, não é um traço reto. Tem que medir certinho. Então, eu vou colocar aqui, ó, 102, né, que é um metro e dois centímetros. Aqui, a mesma coisa. É um metro e dois centímetros? Então, está aqui, ó, um metro e dois centímetros. Vai fazendo 102. Vamos cortar, meus amores? Vamos cortar o medo com a tesoura. Já que eu tenho certeza do que eu fiz, não tenho por que ter medo. Só corta quando você tiver realmente certeza. Pega um pedaço de papel ou um pedaço de tecido e faça. Ou TNT também. TNT é baratinho, parece tecido. Vocês podem treinar também no TNT. Ó, retalho, gente. Olha como que está ficando a menina. Foi tirar o alfinete e colocar aqui, porque aqui eu vou cortar. Olha aí, gente. Olha aí a saia. Olha a saia da menina. Agora, eu vou para a mãe. Eu vou costurar de uma certa altura para baixo. E a parte de cima aqui, eu não vou costurar, porque aqui vai uma parte do zip. E esse aqui vai na cintura. Vou colocar na minha cintura essa saia aqui, só para vocês verem. Meus amores, observem então o caimento dessa saia. Que linda que ficou. Olha aqui, estou só encostando em mim, só para vocês terem uma ideia. Então, é isso, gente. Muito simples. Faz aí, segue passo a passo. Que com certeza você vai conseguir. Teve gente que perguntou como cortar a saia. Eu vou ler. Então, está aqui o resultado. Faz e me conta como que ficou. Só tem uma abertura que é de trás. Vamos para a máquina? Agora, vamos costurar, meus amores. Então, gente, o que eu vou fazer agora? Primeiro, abaixa a agulha da máquina. Porque com a agulha alta, corre o risco de puxar o fio do tecido, enquanto você está mexendo com a roupa em cima da máquina. Agora, eu vou desmanchar o forro. Eu vou tirar esse forro para colocar o outro. O outro eu não costurei ainda. Gente, olha o conselho que eu dou. Para quem não tem experiência, tira a foto. Tipo, aonde que está aqui o zíper? Marca, gente, aonde parou uma costura no zíper. Repara tudo como foi feito e faça também. Se a outra fez, você faça também. Aqui é um forro. Você vai colocar forro. Bom, agora eu vou desmanchar, gente. Eu vou tirar esse forro e costurar o outro e colocar no lugar. O que que eu observei? Aonde tem esse corte, foi aonde parou a costura, olha. Daqui pra lá, foi fechado. Daqui pra cima, ficou aberto pra poder pregar o zíper. O zíper tá mais pegando aqui pra cima. Então, observa tudo isso e marca no seu forro e faça também. Não tem erro se você seguir passo a passo do jeito que alguém fez. Desse corte pra cá, tem 20 centímetros. Então, eu vou deixar 20 centímetros aberto no meu forro. E o zíper foi costurado de 10 centímetros pra cima. Então, quer dizer, a pessoa ainda teve essa margem, ainda deixou isso tudo. O quê? Depende do tamanho do zíper. Então, observa aqui, ó. Acabei de tirar. Soltei um lado do zíper. Então, estava assim, ó. Estava desse jeito. Eu acabo de tirar e solto. Tá pronto. Tá aqui o forro. E aqui ficou, aí, ó. O zíper no mesmo lugar. Não precisei de arrancar o zíper, gente. Não precisa arrancar o zíper. Então, tá aqui, olha, as beiradas, onde que vai ficar preso o forro. E logo após, vem e prega aqui num pedacinho na sobra do zíper. Bom, gente, olha, já costurei, passei no overloque de acabamento. Quem não tiver máquina de acabamento, faz zigue-zague. Quem não tiver zigue-zague, viés. Existem vários tipos de viés. Ou então, você pode fazer aquele acabamento embutido. E agora, eu já deixei a abertura. Onde vai o zíper, a bainha eu vou fazer. Daqui a pouco, assim que eu terminar, eu finalizo com a bainha. E também, já, overloqueia até a cintura. Mesmo que a cintura, às vezes, fique um pouquinho maior, você, é, cortada em godê. Você vai costurando, vai esticando. Igual, passei o overloque aqui, eu senti que esticou um pouco. Não tem problema. Faz um leve, assim, franzidinho, distribui. Pronto. Marca também. Aqui vai o zíper. Marcou o zíper. Marcou aqui a parte de trás. Dá um piquezinho. Marca com o giz. E manda brasa. Agora, é só colocar na roupa e pronto. Gente, eu preguei primeiro com alfinete. Distribuí todo o tecido. Se teve folga, eu fiz preguinhas. E agora, pregando a saia no fogo do corpinho do vestido. A parte interna do corpinho. Preguei. Agora, chegou a hora de pregar a parte do zíper. É muito legal, né, gente? Olha. Que forro bonito, viu? Agora, é isso aqui. É simplesmente... E olha o jeito que eu preguei, ficou até mais bonito. Que eu deixei embutido. O outro estava com tecido aparecendo e não tinha acabamento. Aqui, eu já fiz o acabamento. O meu ficou mais bonito. Gente, fala sério. Agora, eu só vou costurar. Então, pra eu costurar aqui pro lado de dentro, eu entro aqui, ó. Viu, gente? É muito fácil. Muito! Olha, agora é só pregar. Aqui, ó. É isso. Gente, vocês estão conseguindo acompanhar do jeito que eu tô explicando? Aí, olha. Não existe mágica. É só a gente olha, observa do jeito que foi feito. E se não entender, volta o vídeo. Pronto, agora é só costurar aqui. E o outro lado, eu faço a mesma coisa. Que aula, gente. Isso aqui é um vestido de festa. Então, que aula é essa, viu? E faz a mesma coisa do lado de cá, sem deixar embolada. Porque se você fizer um pra cima, outro pra baixo, não vai ficar legal. Segura as partezinhas aqui, tem que ficar bem esticadinho com o zíper. Posso fechar mais um pouco dessa abertura. No meu caso. Gente, eu já preguei de um lado, agora eu vou pregar do outro, ó. Já preguei de um lado. Aqui eu coloco certinho. E também costuro o outro lado. Gente, às vezes vocês olham e pensam assim, nossa, é um vestido de festa. Ah, eu não tenho experiência. Eu não tenho condições de fazer isso. Eu não posso, eu não consigo. Gente, a mente, o nome dela já diz. Mente. A nossa mente, mente pra nós. Ela não quer exercitar o que é diferente, o que é estranho pra ela. Então, se você continuar persistindo com a mente, você vai ver que você é capaz. E a gente só aprende com repetição. A gente ouvindo, assistindo mais de uma vez. Aí sim, a informação começa a entrar na cabeça. A mente começa a se familiarizar com o assunto. Agora vamos ver. Olha, gente. Estamos, estou olhando junto com vocês. E está sem passar, hein? Olha, na hora que passar aqui, olha como vai ficar bonitinho, gente. Tem que arrumar aqui um pedacinho que soltou aqui. Mas olha, como que, meu Deus, super legal. Agora, a bainha eu posso passar no veloque. Ou posso também dar as duas viradinhas. Porque, afinal, é forro. Então, não precisa ser tão estreito assim. É bom fazer estreito. Existe o pezinho, o calcador, que faz aquela bainha de lenço. Eu nunca consegui fazer por completo, não. Mas eu tenho o costume de passar primeiro uma costurinha de meio centímetro. Ter menos de meio. E depois vem com uma outra assim. Aí sim, fica bem fininho o cozinho. Certo? Aqui, olha. Estou costurando direto. Como é um fogo, então eu não estou fazendo a primeira e depois a segunda, não. Aqui está tranquilo. Para poder dobrar e fazer isso. Pronto. Depois, quando passar o ferro, vai ficar esticadinho, lindinho. Mais lindo do que já está. Gente, gente. Faz e me conta aí. Já fez a sua saia budê? Uma pessoa me perguntou como cortar, como costurar. Então, está aqui a dica. Super fácil. Dá para fazer sua saia e ainda colocar bolso grande, cargo. Não. E tecido, esse aqui. Nesse tecido não dá certo. Mas o corte é o mesmo. Budê ou evazê. E coloca bolsos grandes nas laterais de saia. Fica lindo. Faz aí e me fala. Gente, esse tipo de bainha realmente não dá para fazer correndo. Ainda mais que é cetim. Piorou. E cetim com elastano ainda. Olha aí. Bom, meus amores. Então, vamos ver o resultado final. E é isso aí. Eu não vou vestir porque não é meu e não vai dar nunca em mim. É da minha sobrinha Gabriela que mora em BH. Meus amores. Então, está aqui o final. Coloquei. Está lindo. Volta aí o vídeo e olha. Se o meu não está mais bonito do que o original que estava aqui. Ficou lindo. E espero que a minha querida sobrinha goste. E que ela deixe aí no comentário. Até o próximo vídeo, meus amores. Bom, agora só falta passar. Tchau. Tchau.